Bem-vindos ao nosso canal. Aqui você está sempre bem informado. Peço que se inscreva e deixe o seu like. Glezi Hoffman, presidente do Partido dos Trabalhadores, PT, usou as redes sociais neste sábado, 5, para afirmar que o cantor Amado Batista terá que enfrentar a justiça por ter dito que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é ladrão. Segundo a petista, quem faz acusação falsa tem de ser responsabilizado pelo que diz. Amado Batista terá de enfrentar a justiça, assim como outros que mentiram sobre Lula e sua família. Quem faz acusação falsa tem de ser responsabilizado pelo que diz, seja famoso ou não. A propósito, o STF acaba de divulgar o acordão da suspeição de Moro. Cuidado com a língua, mentirosos, alertou. Amado Batista criticou Lula durante uma entrevista à rede nordeste de rádio. Lula é um ladrão. Só vota nele quem gosta de ladrão. Diferente de Bolsonaro, que não rouba, declarou o artista. Para Batista, a riqueza acumulada pelos filhos de Lula é prova da desonestidade do ex-presidente. Traço, Lulinha, saiu do nada, hoje é milionário. Não estou exagerando, digo porque conheço seus negócios no agronegócio. Ande pelo mato grosso, como eu, e você comprovará. Eu mesmo sou parte desse agronegócio que tem puxado o PIB para cima. Produzo 600 mil litros de leite, dia. O empresariado sério deste país não tem do que reclamar de Bolsonaro, assinalou. As informações são por tal Pleno News.